Sem citar casos específicos, países ou veículos de mídia, o secretário-geral da ONU, António Guterres, denunciou a perigosa política de desinformação sobre a Covid-19. Em um comunicado, ele lembrou que o momento deveria ser de ciência e solidariedade, mas lamentou o que chamou de epidemia de conselhos de saúde prejudiciais. O texto diz ainda que falsidades enchem o ar, teorias da conspiração selvagens infectam a internet e o ódio se torna viral, estigmatiza as pessoas e grupos. Guterres ressaltou que o mundo deveria se unir contra o novo coronavírus, que a confiança era uma vacina. O secretário-geral das Nações Unidas cumprimentou também jornalistas e outros profissionais que checam notícias e postagens falsas nas redes sociais.